Fala meus amigos, mais um vídeo começando com vocês aqui no Da Pequena Grande Londres e seguindo a nossa saga aí da Serra Gaúcha, hoje a cidade mais famosa delas a gente vai apresentar pra vocês de forma rápida e bem eficiente objetiva essa coisa linda aqui, chamada Gramado e como que vai ser? A gente agora são exatamente 11h30 da manhã e a gente vai passar metade do dia e uma parte da noite aqui em Gramado já volta hoje pra cidade da minha avó, então vai ser um rolê assim pra quem tem dúvidas de como é passar um dia rápido aqui o que que é importante fazer, também evitar aí de ficar gastando dinheiro à toa porque que é uma cidade que se você tiver um milhão de reais você consegue gastar em uma semana, tá? então não é uma cidade barata, só que assim, o que que é importante em Gramado? é estar em Gramado, entendeu? então andar na cidade, você não paga nada, é super bacana muitas lojas, muitos restaurantes, rua coberta vai pra Canela, tem o Parque do Caracol tem um milhão de coisas pra se fazer que você não precisa gastar dinheiro então a gente vai dar uma passeada bacana e vão contando pra vocês o que que é importante fazer ou não porque assim, a Luana é a primeira vez aqui em Gramado eu já vim, sei lá, 10 vezes, 9 vezes, bastante vezes então assim, todo ano tem coisa diferente mas a essência não muda, a cidade continua a mesma então bora com a gente ó, já começando aqui, lógico, né, pelo portal da cidade que tem aquelas fotos clássicas de muitas pessoas que visitam aqui e também já tem um guichê onde você consegue provavelmente mapas e qualquer tipo de informação sobre a cidade olha, eu peguei algumas mapinhas, né, lá na portaria aqui, ó então esse aqui é o guia completo, né, com o mapa de Gramado e aqui tem as informações turísticas, né, um guia turístico e ele também me deu alguns cupons de desconto aqui, né do Mundo Mágico, dos parques e ele deu esse aqui, ó, de comprar chocolate e esse aqui é pra consumir lá no Mundo de Chocolate você tem 30%, tá, mas é só pra quem vai consumir na loja ela vai aí filar uma pipoca é que eu cozinho bem a beleza acaba, a fome não né a fome é pra sempre a fome é pra sempre fazemos uma propaganda gratuita oi, tudo bem, gente? sejam bem-vindos ao lago como é que faz pra manter o cabelo bonito assim, nessa humidade de Gramado, moça? champo seco champo seco, tá vendo? agora ele sabe o segredo ó, chegou, ele falou assim então o Gramado paga até pra respirar, né paga até pra respirar então isso aqui é raridade na realidade é tá com o evento aqui pra vocês maravilha descer um lago negro combina com pipoca então vocês vão gostar bastante aí então tranquilo qual que é o seu nome? Matheus Matheus, prazer, Bruno Luana Luana, sejam bem-vindos aí obrigado, viu? então volta, se vocês quiserem a gente tá com o evento aqui do Poema Lago Negro, tá? bom, gente como vocês viram no último vídeo o nosso um dia de Gramado foi tomado então a gente vai dormir uma noite aqui e agora depois depois do negócio que nós fizemos pra quem não conferiu assiste o vídeo passado a gente tá aqui na Rua Coberta certo? porque a Luana tá morrendo de fome e olha que lugar assim ó, isso aqui é um lugar que ainda é dispensável pra você pelo menos passar se você ficar aqui um dia e se você ficar mais de um dia também vale muito a pena muito lindo as cadeirinhas e ó, já vou dar a dica tá? no caso desse restaurante eles tem aqui o prato do dia ó, que você tá vendo aqui no quadrinho ali então eu peguei um entrecou que é R$56 e a Lu pegou o pene gratinado que também é R$56 porque assim o valor o valor médio dos pratos pra duas pessoas aqui tá na faixa de R$200 R$200 e poucos reais se você for que a gente nesses dois pratos saiu em torno de R$110 R$112 né que é o valor que tá ali então você já você economiza 50% né do que você gastaria porém é só o prato selecionado ali o prato do dia né o menu deles tem diversidades de outros pratos então é já uma dica aí pra você vir num ponto turístico como esse e conseguir um preço mais acessível então vai sair aí o nosso almoço pela metade do preço ó, chegou o nosso rango aqui então entre cozinho purê de batata arroz saladinha da Luciana aqui um penne com lascas de frango gratinado e ó preço assim de verdade né pelo ponto turístico que é aqui preço bem bacana seguimos aqui caminhando na avenida principal de Gramado eu já vou comentar de uma curiosidade com vocês que eu nunca tinha percebido e eu percebi somente agora que o meu tio me comentou que é o seguinte ó, gente vamos dar uma chance vocês algo diferente das ruas do Brasil o que que é? a afiação tanto de energia tanto internet telefone na avenida principal aqui ela não passa por cima você não vê um fio na rua ela é toda por baixo da terra então isso faz com que as ruas fiquem bem mais limpas então isso é um detalhe que eu não tinha percebido ainda né meu anjo e aqui você já vê nas ruas laterais os postes os postes também entendeu então isso é um detalhe bem legal aqui a gente está no final da avenida a Lu a gente está passeando mas agora é então a gente vai seguir agora o caminho oposto a gente chegou no final deu uma olhadinha agora a gente vai para aquele sentido lá que é o da entrada da cidade onde tem o balão e onde também tem a rua torta então vamos dar uma passada na rua torta o nosso carro também está estacionado naquele lado gente outra coisa bem interessante de comentar aqui para vocês os gaúchos são super hospitaleiros são super super gente boa só que também eles são muito vendedores tanto é que eu um cara assim inofensivo como eu falo levado os caras me pescam facinho entendeu o cara chegou ali tu quer provar um salame de javali tomar um vinho uma cachaça o cara chegou ali ele já cortou tudo os queijos da loja e aqui assim vai indo entendeu mas é só um atento para vocês já saberem que o pessoal sai na rua para pescar a cliente então tem gente que não gosta tem gente que não sabe lidar então é mais ou menos isso na vida e aí questão assim gente para quem vai ficar mais dias tem muitas atrações bastante parques mas assim muita coisa tipo demais 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 mesmo todo ano lança parque novo atração nova mas assim uma coisa que é indispensável o que é gramado gramado é esse charme é essa cidade linda é tudo isso aqui que eu estou filmando para vocês olha é um lugar mais lindo do que o outro eu vou dar um 360 aqui ó a cidade inteira é linda não é só uma rua não é só a avenida principal a cidade é muito bonita e esse é o charme o charme vai fazer o que ó mãozinha andada passa nas lojas visite as lojas prove as comidas aqui tipo meu salame e tudo mais tem os vinhos da região se você não for passar por Bento Gonçalves aqui você tem a oportunidade de provar os vinhos nas lojas que são de lá essa seria a dica número 1 tá pra quem vai passar um dia só na cidade venha pra avenida principal caminhe vai na rua coberta caminhe lá hoje a noite a gente vai jantar num fundi que é bem tradicional foi o primeiro fundi de gramado ele é de 1985 e a mulher que nos atendeu lá do negócio que a gente fez hoje lá ela falou é o melhor fundi da cidade então a gente vai comer e vai ver se realmente vale a pena e vai falar pra vocês aqui outra coisa bem turística de gramado são os termômetros e esses relógios que tem em várias várias quadras então é bem tradicional aqui fazer a foto e olha gente a gente já tá chegando em outubro e olha a temperatura tá abaixo de 15 graus hoje deve dar 14 graus aqui o inverno não foi embora bem assim né essa aqui é a catedral de gramado ela é maravilhosa mas ela ainda não é igual a de canela tá a de canela é bem mais alta e bem mais bonita mas não falando que essa não é bonita né monjo maravilhosa porque você não conhece a de canela ainda é não e essa já é bonita né vou tirar foto tira foto outra coisa você não vai querer que esteja chovendo no dia que você vem pra gramado que é o caso de agora que tá chovendo bem pouquinho mas tá mas não tira o charme da cidade é uma cidade que mesmo com chuva ainda tem aquele aquele ar de europa aquele ar de tipo tô fora da minha cidade tô curtindo então dá pra aproveitar mesmo em tempos assim ó nublado mas combina com a cidade na verdade essa cidade combina com qualquer qualquer clima olha que bonitinha as bicicletas o que você quer fazer? tirar foto do bordo então vai sai que ele vai cobrar quanto? aqui 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 bom mais um ponto turístico que a gente vai fazer agora com vocês e esse é a Rua Torta que é um ponto bem bacana recomendo vocês virem bem cedinho de manhã pra conseguir uma foto só sua na rua caso contrário você vai ter que ficar dividir a rua é você vai tentar você vai tentar tirar uma foto sozinha que vai ser difícil se bem que agora é baixa temporada então pode ser que seja um pouco mais fácil né se for alta temporada acho que vai ser bem difícil bom com vocês a Rua Torta e ó até que tá vazia viu mas já tá meio escuro né fizemos algumas fotos né amor mas o tempo não tá ajudando mas ficou legal né ficou né então tá assim galera isso aqui não tem muito o que eu te falar tá é essa rua aqui e tente a sorte de pegá-la vazia e hoje tá vazia aí pessoal chegamos no nosso destino final de hoje onde a gente vai comer o primeiro fundi de gramado que é de 1974 aí o nome do restaurante chama Edelvais e eu acabei de conversar aqui com o garçom e ele me explicou que Edelvais é o nome dessa flor aqui ó e foi trazida pelo cara que criou o restaurante em 74 que hoje tem 90 e poucos anos é isso amor o senhor e a esposa dele tem 105 a esposa 105 ah e eles tem até aqui ó a flor de Edelvais Edelvais para venda ele falou que a flor dura quanto tempo dura a flor? 80 anos 80 anos depois de colhida então a gente vai provar aqui agora o fundi deles e continuamos a gente tem um canal qual que é o seu nome? Eliton Eliton o Eliton tá trazendo aqui pra gente isso aqui são as entradas essa é a primeira parte é a primeira parte do fundi que é de vegetais né? e os legumes ah bacana uma goiabadia no centro maravilha pessoal bom apetite muito obrigado a gente começa saudável né? ó o Anderson que nos recebeu aqui muito bem e eu até mostrei já pra eles lá sobre a florzinha diz que dura 80 anos isso e o cara que criou o restaurante quantos anos ele tem hoje? ele abriu em 72 ele tem 94 anos e a esposa é mais velha né? a esposa dele tem 100 e... ainda viva é viva 105 parece caramba a rainha lá da Inglaterra né? tá até hoje né? tem essa aqui e você olha pra ela e não parece ela tá bem... bem muito e ele é mais luxo ainda né? ah que legal ó beleza então isso aqui é pedra não é ferro? isso é pedra pedra dentro dela é ferro e pra saber qual molho é qual? o primeiro é tártaro vinagrete geléia de frucas mostarda e mel cebola caramelizada farofinha rosê chutney de abacaxi chimichurri ali óleo uma pimentinha uma caponata berinjela e se esquecer vai testando né? vai testando sou bem tradicional um salzinho básico então a gente tem filé de frango entrecô entrecô e uma calabresinha calabresa beleza o sal da madeirense que vai temperando com berne maravilha a gente não aconselha colocar os molhos na peste ah tá é vai queimar né? tranquilo e esse aqui é o outro amigo? não dava o Willen o Willen? o Willen o Willen é não dava pra filmar muito o Willen porque ele tava preso não conseguiu tirar ele a tempo de abrir o restaurante hoje ele tá com a tornozeleira ainda mas não essa toda piada tem um fundo de verdade não mas esses são dois mentirosos tranquilo então vai lá amor faz as honras testa testa a pedra aí taca ali pau pode grelhar até as flores né? até as flores não tem as tortinhas esse tal de ser youtuber e blogueiro no mesmo tempo não dá viu? é desse tipo é pra torar ali o pau vamos lá tem que jogar isso e tirar né? sassas não sapeca viu? vou gravar o bichinho aqui vamos ver vamos ver quer chocolate? não amor vai lá vamos lá amor mostra os dentes pra câmera e chocolate de gramado nossa que bocão bom? hum detorço olha como ela tá fina nas câmeras ela pega até o jeito que ela pega a guardarapo né é o desligar a câmera meu Deus do céu olha galera esse aqui é o Willy então atendeu a gente hoje nossa amiga o Metri o Metri e Sheila olha gente o pessoal aqui do restaurante muito gente fina Sheila Anderson Anderson esse aqui é o é o Metri e aquele ali é o Jack Chan Jack Chan olha pessoal gente boa demais prazer vim aí o que faz a comida ficar melhor ainda é o atendimento parabéns ótimo obrigado por ter vindo não é Luciano? bom seguinte ó a gente chegou aqui no Parque do Caracol que na verdade não é o Parque do Caracol nós decidimos andar de bondinho hoje né amor que é um parque que fica bem próximo aqui do Caracol como eu já conheci e tipo assim esse aqui seria algo novo e além disso a mulher falou que o mirante daqui fica bem próximo a cascata só tem um porém vem cá a cascata só tem um porém dá uma olhada nisso aqui tá essa sorte que a gente queria vir ah lá ó amor já dá pra ver ó o Parque do Caracol já era porque a gente não ia no clima desse ó vou mostrar pra vocês chovendo neblina mas tá ali ó a cascata já ó vamos pegar os bondinhos que são aqueles eles sobem um pouco mais a gente pagou 70 reais cada um pra andar com bondinho e pelo jeito você pode andar quantas vezes você quiser tá animado? tô né? olha o clima gente nossa que sorte hein então a gente vai querer dois chocolates quentes quanto que é o chocolate quente? chocolate 15 reais 15? olha só é grosso hein cremo só tem que cuidar o primeiro guardo que ele é bem quente beleza tá aí ó entramos não tem nem o limpador de para-brisa aí a gente vai ficar vendo as gotinhas eu não quis perder minha finese sabe por quê? o cara falou 15 falei tudo bem né olha o tamanho mostra aí amor o tamanhozinho abre a tua moto a tua moto é bem pequena abre o tamanho e põe o copo do lado é filho prepare o bolso quando você vier pra gramado mas vale a pena vir sim tá isso aí brincadeiras à partes então primeiro a gente sobe aqui foi a indicação ontem do garçom lá do fundi que a gente foi que aliás né falou novamente muito bom e agora a gente acabou assim por um tempo igual hoje não teria a opção onde no parque do caracol não é assim então tipo assim eles tem um bondinho deles é aberto então na chuva esquece então seria basicamente a única opção da gente vir ver a cascata que tá lá atrás ó na chuva então entre os males o menor então a gente tá na estação mais alta aqui que chama estação animal então tem uma vista tem um mirante aqui que eu vou mostrar pra vocês e fora isso você tem aqui uma trilha né que pelo jeito você deve passar ó vamos ver ó tá mirante, trilhas é pra cá esculturas que falam pra cá banheiros beleza então a trilha tá ali provavelmente você deve ver alguns animais não hoje ainda bem que dá pra ver ainda a cascata estação final estação mais próxima da cascata mas é um parque que dá pra visitar na chuva de boa boa tarde tudo bem casal só acompanhar aqui na lateral é bem rápido tá ah acabamos de ser assaltados aí ó mas ficou bonita a gente comprou né amor agora conta pra eles quanto custou só as fotos digitais sem ser impressa 70 reais 4 fotos 5 né 4 ou 5 fotos quanto custou daí mais 10zão pra pegar daí por isso que a gente pegou mas então saiu 80 reais essa fotinha aqui mais as as digitais com 70 e 80 tudo precinho parou de chover pelo menos e agora a gente está indo lá na catedral de canela que é a catedral mais bonita aqui entre gramada e canela e assim vale a pena aqui lógico principalmente pra quem não conhece eu até indicaria vir aqui do que o parque do caracol enquanto eles não arrumam a escada que você consegue caminhar até chegar bem perto da cascata o mirante aqui fica bem próximo e fica bem de frente com a cascata fazer umas fotos bem lindas sim se não tiver chovendo você consegue fazer as trilhas que tem lá em cima e assim meu vale a pena sabe a gente achou bem caro as fotos 70 reais pro bondinho pra entrada do parque tá justo agora as fotos 80 conto meu Deus bom chegamos em mais um ponto super importante turístico aqui de gramada e canela agora a gente chegou na catedral de canela e outra coisa que eu preciso falar pra vocês aqui é em relação a zona azul você mora em alguma cidade que não tem zona azul aqui quase todos os lugares centrais tem zona azul então você tem que pagar não esqueça não estaciona o seu carro e deixe de parar isso daí porque senão você vai ser multado aqui a gente tá na praça então que fica a catedral ela é bem alta ela é toda de pedra vem linda vem pra cá que fica mais bonito se deu pra fazer então e eles falam aqui que todo dia após as 8 e meia da noite tem um show de luzes não sei se no dia que chove tem também tá mas tem um show de luzes a igreja fica maravilhosa a noite mas infelizmente a gente não vai poder conferir porque a gente tá indo daqui a pouco pra Caxias do Sul olha que linda é muito linda aqui tem o letreiro então da cidade você consegue bater e é o melhor ângulo da igreja pra bater foto é bem aqui onde fica o letreiro vamos entrar na igreja tá aberta é maravilhosa tá aberta a 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 B A 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